Salve, salve galera, aqui quem fala é o Lusca, estamos iniciando mais um vídeo, um vídeo muito mais, muito especial mesmo A Ankama anunciou a chegada do Dofus Retro, o Dofus 1.29, então estaremos comentando aqui um pouquinho sobre ele Nesse vídeo estou aqui na presença dos meus grandes amigos El Mago e do Bill Fala galera, lembrando que esse Dofus será lançado agora na terça-feira dia 24, então fiquem atentos que vai ser uma loucura né Gurla É isso aí mano, e a princípio a Ankama ia lançar apenas um servidor, ocorreu uma votação para que a comunidade escolhesse o nome do servidor O nome escolhido foi o Nabur, que pra quem não sabe é o primeiro detentor aí do Dofus Esmeralda, segundo a história do jogo Só que a Ankama viu que tinham muitas pessoas interessadas em ingressar nesse servidor novo, nesse servidor retrô Porque querendo ou não é uma comemoração aí aos 15 anos de existência do Dofus nas nossas vidas, no mundo E aí a Ankama preferiu prezar pela experiência do usuário, pela experiência do jogador E acabou optando em criar 5 servidores no lugar de um só E depois de um tempo vai ocorrer uma fusão aí entre esses 5 servidores A nossa ideia inicial é jogar no servidor Nabur, que é o primeiro que foi selecionado E provavelmente é o servidor que vai ficar depois dessa união É óbvio que isso depende um pouco, porque os franceses acabam tendo certa facilidade ou vantagem em relação a nós na hora de selecionar o servidor Mas a gente vai tentar jogar no Nabur e se não der certo nós vamos informar através das nossas redes sociais Qual servidor estamos jogando, nas lives também, então fiquem atentos aqui no canal e na nossa página do Facebook Então, já puxando esse gancho da fusão dos servidores, vale ressaltar que vai ter algumas coisas diferentes Tanto é que as casas e os celeiros você não vai poder comprar no começo, nesses 5 servidores Justamente por não ter aquela mecânica de você compartilhar a casa com outras pessoas No .29, os caras deixaram desativada essa opção Então você só vai poder comprar a casa mesmo quando juntar todos os servidores Então caso você esteja pensando em comprar aquela casa do lago lá e tal Você vai ter que esperar meu parceirinho, vai ter que esperar juntar tudo lá pra poder meter essa banca E também tem outras coisas né, como casamentos que serão cancelados E também nomes duplicados, que vai ter uma tag adicionada no nome né, do servidor original que você veio Também outra mecânica que os caras mudaram foi do Krallamur Gigante, que era muito explorado no .29 A galera lá no Eratz deixava o Krallamur aberto o dia todo, às vezes um ou dois jogadores da guilda De uma guilda específica lá, abriam pro servidor todo e a rapaziada ficava farmando lá o dia todo XP, drop, enfim Justamente pro calabouço não precisar de chave e ser apenas 3 salas E a XP ser muito grande em relação ao tempo das lutas A galera explorava muito essa parte do dolls pra poder pegar XP E a Ankama viu isso daí e falou assim, não não rapaziada, vamos dar uma cortada nisso E eles dificultaram, aparentemente vai precisar de uma missão estar ativa no personagem Para que você possa abrir o calabouço ou poder entrar no calabouço Não entendi direito a notícia ali E é isso É, não vai tornar algo tão repetitivo né Então o pessoal vai ter que explorar outras formas de UP Lembrando que a essência do Dofus 1.9 será mantida né Então se a gente for falar um pouquinho das rastas Temos por exemplo o Enu com baú acumulativo Então se tiver mais de um Enu na luta Também consequentemente terá mais de um baú sem problema nenhum O pessoal tava perguntando bastante na live que a gente fez agora há pouquinho né A respeito das rastas Qual a composição ideal pra ingressar no Dofus 1.29 no Retro Meu, não existe o time perfeito Mas é lógico que mano, um time de Enu por exemplo né rapaziada Imagina você com um KRA pra matar os bichos e colocar sete Enu pra dropar com sete baús Então pode ser que seja muito vantajoso né Vai dar estratégia aí de qualquer um Exatamente É que na realidade vai variar do que o cara quer pro jogo né Se o cara quer formar, farmar camas e esse for o foco, o objetivo principal dele Pra sei lá, conseguir equipamentos e PVP É exatamente isso O ideal é você criar um char, contas E criar um time que você consiga fazer bastante drop No caso são sete Enus, um KRA Ou seis Enus, um KRA e um char que você queira carregar Da sua preferência né E também tem aquelas rastas que a galera tava perguntando Quais seriam pra poder upar Eu acho que IOP é muito utilizado Tanto de agilidade quanto de inteligência Pra você upar em ratos ou em troll Saker também, Shellor também lá em Ghost Então isso meio que varia Sade da combo Muita gente lembra do side combo Verdade A galera pode acabar escolhendo, optando sobre essas raças aí Porque além de você ter uma facilidade maior de upar Eu acredito também que tenha uma facilidade muito maior De conseguir grupos pra poder upar né É, e temos que lembrar também que aqui não é oba-oba no .29 não rapaziada Você não pode sair resetando na hora que você quer Só porque tem P2P não Então vale muito a pena você pensar bem Do que você vai querer fazer seu personagem Porque é um trampo do cacete pra resetar lá em Automai viu Então nos vemos aí no servidor retrô Tamo junto A gente vai tentar fazer lives da nossa evolução no game Então a gente vai se falando Vamos deixar um link aí na descrição Do grupo do WhatsApp pra quem quiser interagir com a gente Eu acho que é isso né Um vídeo bem curto mas bem completinho Eu só queria acrescentar mais uma informação antes da gente terminar o vídeo galera São duas coisas na verdade A primeira é Você precisa de P2P pra jogar no Dofus Retro Mas mesmo que P2P que serve pro Dofus original Você consegue jogar no Retro Nas mesmas contas inclusive E a segunda informação que é pra galera mais nova aí Que sempre fica vendo a galera falando Ah volta alvo, volta alvo Vai ter alvo no .29 aí no Dofus Retro Então não se preocupem E outra coisa é que por exemplo No Dofus Retro Você morreu em um calabouço Você não volta da sala que você estava Você tem que começar o calabouço desde a primeira sala E tem essa diferença que não existe o ajuste automático Do nivelamento aí de Entre monstros e a sua equipe Por exemplo No Dofus atual Se você joga um calabouço com 5 personagens no seu time Você vai enfrentar apenas 5 monstros E assim vai No mínimo 4 monstros E no máximo 8 No Dofus Retro Independente de quantos personagens tenha no seu time Você sempre vai enfrentar 8 monstros E se você perder Em alguma das salas Tipo você está na última sala Ou na penúltima Está quase chegando no boss e morreu Você tem que começar tudo de novo Então veja bem aí qual vai ser a sua equipe Para conseguir passar os calabouços Não vacila Não fica ausente Porque senão você acaba prejudicando todo mundo Além de tudo isso também teve o Cerdal né Exatamente Vamos comentar isso agora O Cerdal anunciou na sua página do Facebook Que estará voltando ao Dofus Ao mundo dos 12 Mas dessa vez É como jogador Vocês viram aí a notícia né rapaziada O que vocês acharam sobre isso? Então justamente Para quem não conhece Ou não sabe O Cerdal ele trabalhou na Ancama Durante vários anos Acredito que desde a época do 1.29 Até o 2.0 E em diante Ele trabalhou como GM lá Ou CM E ele fazia parte né Além de tudo Ele é uma grande figura pública do Dofus E ele anunciar que está voltando agora Como jogador É algo muito interessante né Gordão? É isso aí galera Para quem não sabe O Cerdal ele é tão querido pela comunidade Ele era responsável pela comunidade latino Americana Mas excluindo o Brasil né E acredito que Portugal Mas ele cuidava de Colômbia Espanha Enfim E ele é tão querido pela comunidade Que para vocês terem noção O escudo hispânico E as suas variações Tem o nome dele lá na descrição do item Então mano Eu acredito que isso É tipo muito satisfatório assim Porque o cara era um funcionário E até hoje Todo mundo fala Volta Cerdal Volta Cerdal E o cara é muito gente boa Eu tive a oportunidade De conhecê-lo em 2015 No primeiro evento da Ancama Que teve aqui no Brasil Foi numa BGS Se você foi nessa BGS Inclusive conheceu o cara lá Deixa aí nos comentários Em um dos eventos Que ocorreram Uma das atividades Que ocorreram nesse evento Nessa BGS Era o PVP contra o GM E a conta dele De GM Vai estar aparecendo na foto Como é que era Era um Yop Marombadaço Ele tinha magias exclusivas Como aquela O massacre do Putz Então mano É bem top Ele podia matar A equipe inteira inimiga Matar um por um Tirar todos os PAs Tirar todos os PMs Se curar full life Era bem legal Pouco roubado É isso mano E é isso aí Quem sabe a gente Não ache ele aí No mundo dos 12 E não agride ele no alvo Já pensou? Então é isso aí rapaziada Vamos ficando por aqui Esperamos você aí No Dofus Retro E é isso Tamo junto Deixa seu like Se não for inscrito Se inscreva no canal Valeu Falou Fomos Valeu Valeu galera Deixa aí nos comentários Quem vai ser a primeira classe A atingir o nível 200 E se você nunca jogou O Dofus 1.2 Essa é uma oportunidade Para ver de onde Todo esse universo Que você conhece Hoje em dia Saiu E espero que vocês gostem Muito obrigado aí Pelo apoio Tamo junto Então é isso Vem presença do Dofus Dofus Retro Dofus 1.29 É nóis É nóis Tchau